Espirais em brasa A fumaça me incomoda Porém, parei ser o único incomodado Mosquitos me rodeiam Entre eles o temido Aedes, Egipte Meu caderno não resolveu A bolacha não funcionou A fumaça não se espantou Mas deu um visu da hora Eu me amarrei E eles também Aedes, Egipte AERS Legenda por Sônia Ruberti